Equilíbrio moleque, certo? Uma dedicação aos skates só E no Fox Andrão Não espere por ninguém O circuito é crise, pode ficar pior Porque logo ali tá vindo os meninos mal Em cima do skate os meninos é mal Vivam para sempre, não espere por ninguém O circuito é crise, pode ficar pior Porque logo ali tá vindo os meninos mal Em cima do skate os meninos é mal Vivam para sempre, não espere por ninguém Chegando na mudança, na contenção Um pano, carros e mais minas ali Os pano, não mexe com esses caras e nunca vai Achando que pra conversa e a pouco tão ligando Agora tem que radicular os planos Pusada é necessário olhar Claro, em vez de ar, o cheiro da blunt Do quarto, estão com som alto Quando chega no Ralf Série A Coisa fica resistente Miséria Disposto na quadrilha não vira Não espere por ninguém O circuito é crise, pode ficar pior Porque logo ali tá vindo os meninos mal Em cima do skate os meninos é mal Vivam para sempre, não espere por ninguém O circuito é crise, pode ficar pior Porque logo ali tá vindo os meninos mal Em cima do skate os meninos é mal Vivam para sempre Se ama a rua Pense Onda ostensiva é o mal Não é o que os moleques sempre quis Não serve Faz a frente e nunca se fere Boa sobre os obstáculos Manobra no corrimão Sapateia Tem uns guardanapo anti-esporte que gampeia Lei maldita de alguma forma tem Que prejudica Mas na lixa eles vêm Quer ter fé Onde não dá pé Da Rússia e V.O. até a Praça da Sé Impõe o respeito e vários picos da cidade Olimpíada Sem skate é pilantar Não serve por ninguém O circuito é crise, pode ficar pior Porque logo ali tá vindo os meninos mal Em cima do skate os meninos é mal